Te juro Eu quero lutar Mas tenho ciúme, as brigas não dá pra aguentar Eu choro às vezes quando estou sozinha, a saudade Existe a tristeza, não quer me largar Tentei te ligar, sua caixa postal me atendeu Por favor, só peça um sinal, pelo amor de Deus O meu corpo já não vive mais em paz Sem você se amar É a minha cena Vem cá, mais uma vez pra conversar Te mostrar o caminho do amor E seu perdão vai me trazer de volta A felicidade É a minha cena Vem cá, mais uma vez pra conversar Te mostrar o caminho do amor E seu perdão vai me trazer de volta A felicidade Fechei os olhos pra ter o seu aqui A gente discutiu você se foi sempre assim Adora me pôr de castiga ou não Entendo porquê Faz assim comigo Te juro Eu quero mudar Mas eu sigo minhas brigas, não dá pra aguentar Eu choro às vezes quando estou sozinha, a saudade Existe a tristeza, não quer me largar Entendo porquê Diga, só que a sua posta me atendeu Por favor, só peça um sinal, pelo amor de Deus O meu corpo já não vive mais em paz Sem você Te amou É a minha cena Vem cá, mais uma vez pra conversar Te mostrar o caminho do amor E seu perdão vai me trazer de volta Pra felicidade É a minha cena Vem cá, mais uma vez pra conversar Te mostrar o caminho do amor E seu perdão vai me trazer de volta Pra felicidade Vem cá, mais uma vez pra conversar Te mostrar o caminho do amor E seu perdão vai me trazer de volta A felicidade E seu perdão vai me trazer de volta A felicidade E seu perdão vai me trazer de volta E seu perdão vai me trazer de volta